Bom, vamos começar o tutorial, mas vamos falar em português. Vamos começar o tutorial, mas vamos falar em português. Temos um pouco de espanhol, e se querem escrever no chat sobre... Podem optar pela tradução, se quiserem escrever no chat em espanhol, a gente entende, não se preocupe. Vamos falar em português. Bom, para começar, eu queria me apresentar, meu nome é Eduardo Barazal Morales, e junto aqui com o Tiago Junacamura, nós vamos dar esse tutorial aí sobre communities. E como que a gente estruturou esse tutorial? A gente vai falar de uma parte prática e uma parte teórica. Vamos começar com a parte teórica, explicando ali o que são communities e como utilizar elas, depois a gente vai ver, na parte prática, como aplicar essas configurações de communities no BGP e como usufruir das communities da melhor forma. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Para começar aí a nossa parte teórica. Então, o que eu tenho aqui para apresentar para vocês? Começando ali com a motivação. Então, é comum a gente ver aí nas notícias hoje em dia, o quê? Casos aí de roubo de prefixos, de problemas no BGP, de vazamento de rotas, isso foi muito abordado em outros tutoriais, falou bastante disso aí na questão do manners, em outras coisas. E muita gente vende a ideia de que todos esses problemas podem ser resolvidos aí com communities, com as comunidades. Só que, não é bem verdade, comunidades é uma ferramenta muito poderosa para os sistemas autônomos, mas ela não é a solução de todos os problemas. Ela vai ajudar muito vocês, mas não é a solução de todos os problemas. Então, o pessoal às vezes cria essa dificuldade, fala que communities é a solução, mas tudo que você faz com communities você pode fazer de outra forma. E aqui eu quero mostrar isso. Por exemplo, você está dando uma olhada ali na questão de programação. Você pode fazer ali um loop para fazer uma programação muito mais eficiente, ou você pode tratar tudo isso aí com vários comandos de if e else. Mas, o que é mais eficiente? E o que é mais bonito? E o que é mais limpo? E o que é mais fácil de se entender? A questão do loop. A mesma questão é com as comunidades. Você pode fazer várias funções de outras formas, que não são utilizando comunidades, mas quando você utiliza, a configuração fica mais simples. E fica o quê? Mais entendível para outro administrador de redes. Então, por isso que é muito bom utilizar as comunidades. Mas o que são as comunidades? Comunidades são demarcação, como se fosse um carimbo. Só que um carimbo em si não traz nada de novo. É simplesmente ali uma marca. O que é importante é o quê? A função que você atrela ao carimbo. Então, por exemplo, ali olhando o passaporte. Ele é só um carimbo. Mas quando você está vendo no passaporte, aquilo está mostrando uma entrada e uma saída de um país. De um país estrangeiro ao seu. Então, ele traz uma informação de que você entrou naquele país e saiu em determinada data daquele país. Outros lugares também usam carimbo. Então, às vezes você vai entrar numa festa e aí depois que você faz o pagamento, você ganha o carimbo, que permite você circular pela festa. Então, aquele carimbo tem aquela função de permitir você circular pela festa. Então, a comunidade é a mesma coisa. É um carimbo que vai ser atrelado à rota, mas que vai trazer o quê? Uma informação que vai melhorar a nossa política de roteamento. Então, ele vai nos ajudar na questão das políticas de roteamento. Então, por isso que é tão importante. Então, falar um pouquinho aí das communities. Elas são o quê? Um atributo do BGP. É um atributo transitivo, ou seja, ele passa de sistema autônomo para outro sistema autônomo. É opcional. Você pode utilizar, como não pode utilizar. E uma rota pode ter o quê? Mais de uma community atrelada a ela. Ou seja, uma rota pode ter o quê? Mais de um carimbo, mais de uma demarcação atrelada a ela. Então, você pode utilizar quantas communities você quiser. Para o quê? Para tentar influenciar no seu tráfego da melhor forma possível. E a gente tem o quê? Três grandes tipos de communities. As standard, a extended e as large communities. E eu vou explicar cada uma delas, para depois a gente mostrar como utilizar elas. Então, vamos lá. Falando das standard communities. Elas foram definidas na RFC 1997, no ano de 1996. Ou seja, é uma coisa antiga. Então, por isso, por ser já antigo, já é o quê? Amplamente utilizado. Muitos sistemas autônomos já utilizam e já trabalham com as standard communities. Mas como que a gente identifica uma standard community? Ela é o quê? É um número de 32 bits. Aqui, geralmente, é expresso no formato o quê? De dois campos. Cada um dos campos com 16 bits. Então, a gente tem 16 bits, como está mostrando aqui. Dois pontos, 16 bits. E esse formato, além de ser fácil para um administrador de redes trabalhar, ele permite o quê? A gente vai trabalhar como se fosse uma string, para poder parciar essa informação. Então, a gente vai conseguir até trabalhar com rejex nas communities. Então, apesar de ser um número, a gente consegue trabalhar isso daí como se fosse uma palavra. E aí, conseguir utilizar isso daí em rejex nas configurações dos roteadores. E percebam que a gente tem dois campos de 16 bits. E o que o pessoal, geralmente, faz nesses campos? Pega o primeiro campo e coloca o quê? Normalmente, o número de sistema autônomo. Só que o número de sistema autônomo, hoje em dia, tem 32 bits. Não cabe aí nesse campo de 16 bits. Mas, antigamente, os números de sistema autônomo tinham 16 bits. Então, encaixavam. Então, perceba, é uma coisa antiga. O pessoal tinha essa cultura de pegar o primeiro campo e colocar ali o número do sistema autônomo próprio. Para indicar que é o quê? Uma marcação sua, que é uma community sua, que é um carimbo seu. Então, a gente vê aqui. A gente tem o ASN e usa os outros 16 bits, como se fosse um número, que vai trazer alguma informação extra do que a gente quer operar naquela rota. Só que, eu comentei que, hoje em dia, a gente trabalha com um número de sistemas autônomos de 32 bits. E aí, o que faz? Bom, nesse caso, o pessoal, às vezes, utiliza o quê? Alguns números de sistemas autônomos privados, né? Para poder colocar suas communities standards e utilizar elas dessa forma. Só que, percebam, é importante a gente utilizar uma community nossa, né? Com um número que é só nosso, que indica que é só nosso. E, infelizmente, a gente não consegue isso nas standards, porque a gente tem ali o problema dos 16 bits e, para solucionar esse problema, a gente usa o privado que todo mundo utiliza. Então, a gente deveria o quê? Evitar repetição. E por que eu gosto de ressaltar essa questão aí de evitar repetição? Porque, lembra que eu falei que era um atributo transitivo? Ou seja, a community passa. Então, muitas vezes, a gente vê, olhando aí em Look In Glass, que a community, ela foi o quê? Passando de sistema autônomo e foi aplicando várias mudanças ali no caminho. E mudanças que nem sempre eram previstas. Por quê? Porque utilizava o quê? Um número de sistema autônomo privado, aí um outro sistema autônomo usava o mesmo número, usava a mesma regrinha e foi aplicando. Então, às vezes, você vê que uma community que adicionava ali um prepend, e foi o quê? Adicionando prepend no primeiro salto, depois no sétimo salto adicionou prepend, aí no oitavo salto adicionou prepend, e você vê que, às vezes, é a mesma regrinha, porque a pessoa seguiu o mesmo tutorial. Então, colocou dois prepends em todo um desses lugares, em todos esses lugares. Então, as standards, elas existem, são amplamente utilizadas, têm esse problema da questão de não conseguir colocar o número de sistema autônomo atual, mas funciona. Depois disso, foi criado, lá em 2006, as extendeds, com um número um pouquinho maior, com 64 bits. Só que, na hora de espessar esses 64 bits, eles colocaram o quê? Em três grandes tipos, em três grandes formatos, separando ali, em três ou dois grupos. E percebam, separaram ali, em um grupo, 16 bits, para tipo, como eu estou mostrando aqui embaixo. E aí, perceba que falta o quê? Bits para a gente colocar, novamente, o número de sistema autônomo com 32 bits. Eles criaram ali um formato para colocar sistema autônomo, para colocar endereço IPv4. Se a gente pensar, hoje em dia, de colocar endereço IPv6, também não dá para encaixar, porque, afinal, tem um número muito maior. E essa questão de tipo, já é muito definido pela IANA. Então, tem uma listinha lá de tipos que podem ser utilizados. Então, está aí nesse link. As extendeds, elas acabam não resolvendo o problema da standard, elas acabam adicionando uma complexidade a mais, e, por isso, ela não é tão utilizada quanto as standards. E, passado mais um tempo, em 2017, surgiu o quê? As large communities. E aí, o pessoal já pensou em criar uma community maior e que permitisse colocar o número de sistema autônomo, para a gente fazer o quê? Algumas inferências nas nossas políticas de roteamento utilizando essas communities. Então, percebam que agora a gente trabalha com 96 bits. Então, um número muito maior. E o formato é o quê? Três campinhos de 32 bits. E é muito comum o pessoal colocar no primeiro campo o seu número de sistema autônomo, no segundo campo uma função e no terceiro campo o quê? Um parâmetro. Trazer ali uma informação a mais para relacionar aquela função. Então, é muito comum o pessoal fazer regrinhas do tipo meu sistema autônomo faz uma ação em outro sistema autônomo. Então, o parâmetro eu uso ali como se fosse outro sistema autônomo. Então, eu quero adicionar um prepend num sistema autônomo de um vizinho. Então, fica bem explícito isso, porque é a minha community, então, meu sistema autônomo, a ação em outro sistema autônomo. Então, é um jeito fácil de se expressar. Então, o pessoal criou isso daí em 2017, está aumentando a utilização, mas ainda muita gente não utiliza as large communities. Até porque, por ser algo mais novo, o pessoal ainda tem um pouco mais de receio de utilizar. Mas, o que a gente vê é que funciona muito bem e que deve ser implementado mais, junto com as standards. Mas, como que eu devo utilizar as communities? Bom, a gente pode categorizar as communities em dois grandes tipos. As comunidades de informação e as de ação. As de informação, elas vão trazer o quê? Uma inferência ali, um dado, um a mais, sobre a rota. Então, eu vou trazer alguma coisa informativa sobre a rota. Então, como, por exemplo, da onde a rota veio? Da onde ela foi originada? Ah, então, ela veio originada de um sistema autônomo brasileiro, de tal região, de tal estado. E, com isso, na hora que eu vou fazer uma engenharia de tráfego ou uma gerência do meu sistema autônomo, só de bater o olho na comunidade, eu já sei da onde ela veio, da onde ela foi originada e que coisa deveria estar fazendo com aquela rota. Então, ela traz informações que são muito úteis para um sistema autônomo. E as de ação é quando a gente quer mudar ali alguma coisa nas políticas de roteamento. Então, por exemplo, eu quero aumentar o local preference, eu quero preferir essa rota que veio com essa comunidade. ou eu quero piorar essa rota que veio com essa comunidade. Então, são essas duas grandes categorias. Mas vamos entender através de um exemplo. Então, aqui, eu vou pegar as standard communities e explicar um pouquinho como que a gente pode trabalhar ela de maneira informativa. Então, ali, eu posso botar um número de sistema autônomo privado, naqueles primeiros 16 bits, e os outros 16 bits, eu posso tratar cada dígito como parte da informação que eu quero adicionar àquela rota. Então, vamos lá, a letrinha T, ela vai indicar o tipo de relacionamento, se é de um trânsito, se é de um peer, se é de um internet exchange, um ponto de troca de tráfego, de um cliente, se é uma rota interna. Então, só de bater o olho lá, que é 64501, ah, eu sei que veio aquela rota ali de um trânsito. Mas, e qual trânsito? Ah, o próximo número vai indicar o continente. Então, se veio um, dois, então veio lá de um trânsito da África. Ah, e aí, assim por diante. Então, você pode colocar ali de algum país lá da África, Moçambique, por exemplo. Aí, você vai pegando por região, por estado, e assim por diante. Então, você consegue ali colocar em cada dígito uma informação. Lembra, a gente falou, é um número, mas pode ser trabalhado como uma string, como se fosse uma palavra, que é o caso aqui. Estou deixando ali um dígito para a gente identificar o que aquela rota é, como uma informação extra. Então, esse é o caso da Standard. A gente poderia fazer a mesma coisa aí com as Extenders e com as Large. É um jeito de você colocar a informação. Com a Large aqui, eu tenho mais um exemplo para mostrar. Então, eu colocando ali o meu sistema autônomo, no outro campo eu posso botar uma função, então, da onde a rota foi aprendida, e aí eu posso trabalhar com um número dizendo um código de região, um código de país, um tipo de relacionamento, e aí o terceiro campo me traz a informação relacionada à função. Então, por exemplo, eu posso pegar ali como código DDD ou DDI, então, eu falo lá, veio lá 64501, 2, então, estou falando ali de rotas aprendidas da África, ou então, 2, que fala de Country Code, aí da norma do ISO, 2076, ou seja, rotas aprendidas do Brasil. Então, é um jeito de você trazer informação na rota para ficar o quê? Mais fácil de você gerenciar a sua tabela de roteamento. E aí, trago algumas recomendações, então, não confunda as communities informativas com as communities de ação. Por quê? Porque as informativas, elas trazem uma informação, a de ação, ela aplica alguma coisa na minha política de roteamento. Então, é bom você deixar ela fácil de ser identificada. Então, por exemplo, a community de informação, você utiliza cinco dígitos, e as communities de ação, você trabalha com quatro dígitos. Assim, quando você for olhar a sua tabela de roteamento, você já vai conseguir identificar se é uma community de ação e o que deveria estar sendo feito, ou se é de informação, e aí serve simplesmente para você trabalhar no gerenciamento. Outra recomendação, não deixe que outros enviem para você suas communities informativas. Community informativa é uma community que você põe para você mesmo, para você trabalhar melhor o gerenciamento da sua rede. E aí você tem que filtrar. Por quê? Porque se alguém tentar começar a colocar communities dentro de você que você não queria que ela colocasse, vai começar a te atrapalhar. Imagina, você tem ali um vizinho, um peer, e aí você demarca a informativa que ela é um vizinho, que aquela rota é de um vizinho. E de repente ele marcou do lado de fora que é uma community tal que para você representa que ele é um trânsito. Isso daí depois na hora que você for entender o que está acontecendo no seu roteamento interno, você vai se confundir inteiro. Então, tem que filtrar. Se é uma comunidade informativa sua, não deixe que os outros enviem para você. e aí você limpa elas. Comunidades ali de ação. Então, mostrando aí da questão da large communities que é mais fácil da gente enxergar, mas também o conceito dá para ser extrapolado para outras comunidades, como as standards e as extended. Então, a de ação é aquilo lá. A gente tem um campo definindo o nosso sistema autônomo, o segundo campo uma função e o terceiro campo um parâmetro. Então, a função. Então, não exporta para os vizinhos daquele country code, daquele código de país. Ou não exporta para tal sistema autônomo. Então, olhando ali o exemplo. Então, ele está com 2, 64501. 2 vai significar na minha função não exportar para tal sistema autônomo. E o parâmetro vai dizer qual que é o sistema autônomo que eu não devo exportar aquela rota. Ou que eu devo adicionar um prepend, piorar aquela rota. Então, você consegue dividir essa informação para tomar uma ação na sua tabela de roteamento. E aí, novamente, recomendações. Publique e atualize a sua documentação sobre comunidades, porque isso vai ajudar aos demais a descobrirem problemas e, inclusive, criar um determinado filtro. Então, publique essas informações, porque senão o pessoal não vai conseguir utilizar. Então, aquelas que você quer que os outros utilizem para influenciar o tráfego dentro da sua rede, você publica. Então, olha, não quero ser exportado para um ponto de troca de tráfego, um internet exchange. Então, você deixa que os outros marquem essa community de ação e quando vier a rota com essa community de ação, você não exporta para nenhum PTT. Você só manda ali para link de trânsito. Por quê? Pode ser que ele já esteja dentro do PTT e ele não quer que você mande a rota dele para dentro do PTT, para não dar problema ali de roteamento. Depois disso, a gente fala ali para encorajar os seus clientes a filtrarem suas ações, as suas comunidades de ações na entrada deles ser necessário. Por que a gente fala isso? Pode ser que você criou aquelas comunidades de ação justamente para atender os seus clientes, não os clientes dos clientes, alguém mais abaixo. Então, você tem o quê? Que pedir para eles filtrarem. Por quê? Porque você só está querendo receber informações de tomada de mudança de política de roteamento em cima daqueles seus clientes, do que os seus clientes te informam. Então, se alguém a alguns saltos de distância de você tentar mandar alguma informação, se o seu cliente filtrar, não vai dar nenhum problema e não vai fazer nenhuma mudança. Por que a gente gosta de alertar isso? Porque podem surgir alguns ataques de communities. Porque, afinal, a community ela é o quê? Um atributo transitivo, como a gente comentou, ela é atrelada à rota e a boa prática é que se aquela community não é para você, você repassa. Então, quando você repassa a rota com a community, no momento que chega uma rota com você com a demarcação de community, você não sabe quem adicionou ela. Se foi o seu cliente, o cliente do cliente, o cliente do outro cliente. Por quê? Porque no meio do caminho não tem informação de quem colocou a community. Por quê? Porque se você não utiliza aquela community, você deve repassar ela. Então, vai repassando a community e você acaba não sabendo quem que está querendo influenciar o tráfego em você. Então, pode ser que seja a um salto de distância, a dois saltos de distância ou até a dez saltos de distância. Agora, faz sentido influenciar tráfego a dez saltos de distância? Não, geralmente isso daí o impacto é muito pequeno. Adianta você tentar influenciar o tráfego que está vindo ali de um país lá na Oceania, um país que está vindo lá da Ásia? Não, a gente está com o público atendendo aqui a nossa região da América Latina. Então, tentar influenciar um tráfego que vai lá para a Indonésia, para a China, para a Tailândia, pode não ser interessante. Por quê? Porque está muito distante, então a gente não vai conseguir influenciar muito. Então, só passando essas ideias para vocês. A outra recomendação é que é interessante ter o quê? Um look in glass na sua rede para que o quê? Os outros, quando aplicarem as communities e mandarem para você, como eles já estão esperando alguma ação, eles consigam verificar que isso está acontecendo na ferramenta de look in glass. Então, fica aí um jeito dele depurar o problema, descobrir o problema, que às vezes ele bota a community e não acontece nada no seu roteamento. Será que ele está usando a community certa ou colocou um número errado? Ou então, você mudou a community e esqueceu de publicar uma atualização no documento? então, deixar o look in glass ali disponível é uma forma de ajudar a comunidade. E aí, eu vou falar também dos pontos de troca de tráfego aqui do Brasil, do projeto do ixbr, que também tem communities. Então, se você entrar no site do ixbr, a gente tem essas tabelinhas, vai mostrar em cada PTT qual community tem e que você pode utilizar. Então, como a gente sabe que tem muitos provedores que se conectam no ix de São Paulo ou até no ix lá do Rio Grande do Sul, de Fortaleza, de outros que são bem grandes aqui no Brasil, vale a pena você dar uma olhada nesse documento e ver se essa community está aplicada. Aqui, eu estou mostrando todas as communities que a gente vai ter no futuro. Então, algumas regiões estão um pouquinho mais avançadas do que outras. Nessas avançadas já tem todas ali as communities. mas em algumas estão em fase de implantação e aí você tem que olhar em determinado ix se tem ou não aquela community. Mas passando uma ideia aqui, a gente tem algumas de engenharia de tráfego no qual você pode piorar a rota dando ali um prepende, dois prepende, três prepende. Você tem ali a da graceful shutdown que é um jeito ali de você desligar a sessão BGP de maneira suave sem que isso ainda interfira muito no seu tráfego. Você pode tentar influenciar de não anunciar aquela rota para sistemas autônomos na África, para sistemas autônomos do APNIC lá da Ásia, Oceania. Por quê? Porque eles estão longe. Então pode não ser interessante. Então eu não quero anunciar, quero só tentar trabalhar com o tráfego aqui das rotas brasileiras. Então eu posso só ficar com o Brasil e tirar os anúncios do que vão para o resto do mundo. É um exemplo. Ou então eu posso exportar para a Europa, exportar só para membros do LACNIC. Então tem essa também de export. Tem ali uma questão que é um pouco mais de novidade, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é a questão do RTT, que o pessoal já comentou aí, eu já vi em palestra o pessoal falando, do Round Trip Time, que é a questão de latência, e também da perda de pacotes, que ou seja, você pode influenciar pensando ali nesse quesito aí da perda de pacotes ou então da latência. Então se tem algum participante que está lá dentro do PTT e a conexão dele não está muito boa, por quê? Porque ele está tendo muita perda ou porque ele está tendo ali uma latência muito alta, você simplesmente pode demarcar, eu não quero piorar ou não quero anunciar para ele. Então eu falo assim, olha, eu não quero anunciar para sistemas autônomos que estão com conexão ruim, então manda minha rota somente para quem está com conexão boa. Então para quem tem baixa latência e para quem tem pouca perda de pacote. Então essas aí são algumas novidades que a gente tem aí no Ix e que vale a pena vocês darem uma olhada. Temos ali as informativas que o pessoal do Ix coloca para trazer uma informação para você. Então essas aqui são de sistemas autônomos da África, de sistemas autônomos da Europa, da América do Norte, então você pode pegar e depois tomar alguma ação. A gente pode ver ali também a questão do RTT e perda aqui já mostrando quais são os sistemas autônomos que estão ruins, que tem aquelas rotas ruins. Então aí você pode tomar decisão depois se você quer ou não filtrar essas rotas ou não. temos ali algumas de filtro que é a questão de RPKI que já foi falado bastante de outros tutoriais então a gente faz a marcação de RPKI de inválida válida desconhecida tem de IRR e tem ali em cima você pode ver o BH é de Black Hole eu vou comentar para vocês um pouquinho mais para frente mas um jeito de você mandar uma rota para o buraco negro então são ali algumas oportunidades então como eu já tinha comentado você tem que olhar na tabelinha eu deixei aqui expresso para vocês verem qual dos ix brasileiros tem em cada uma das communities mas passando por cima Vitória e Campinas são dois internet exchanges que já tem a grande maioria das communities São Paulo tem algumas mais no sentido comparado com as outras localidades a maioria das localidades tem só o básico São Paulo tem um pouquinho mais do que o básico e Vitória e Campinas tem quase tudo do que eu já comentei anteriormente eu não vou ficar entrando em muitos detalhes porque isso é questão de vocês olharem a tabela e identificarem explicando um pouquinho como o pessoal faz análise de perda de pacote de latência então na questão de latência a cada 15 minutos é feita uma medida depois ele faz uma média dos melhores resultados dos 60% melhores resultados tem algumas janelas de medição se eu não me engano de cada 3 em 3 horas tem janela de medição e os servidores o route server eles mudam as configurações a cada 8 horas então pode ser que em determinado momento você está ruim no outro momento você está melhor isso daí vai mudar a questão das communities que vão demarcar que você está ruim em questão de 8 horas então às vezes você corrige algum problema na sua rede demora um pouquinho para a gente mudar as comunidades a questão de perda de pacotes também é feito 5 medições por dia à noite no caso à noite aqui no Brasil pensando ali no horário mais de rush no horário que tem alto tráfego então a gente vê se realmente tem perda de pacote nesse horário e depois a gente faz ali uma média dos 60 melhores resultados e aplica ali as comunidades falando de perda de pacote ou não então vamos ali para os casos de estudo que acho que é o que o pessoal mais quer saber que é o mais interessante das comunidades como que eu aplico elas e como que eu tiro vantagem delas então agora vou mostrar uma série de casos com algumas configurações que vocês podem aplicar na rede de vocês para ter ali algum benefício na sua política de roteamento então aí comentando de prevenção ao vazamento de rotas então o que que é um vazamento de rotas quando alguém recebe uma rota ele não deveria repassar mas ele repassa ou seja ele acaba sendo um caminho novo que não deveria existir na internet por ele repassar aquela rota teve o que um vazamento daquela rota o Manners que o pessoal comentou aí em vários outros tutoriais em várias outras palestras ensina como resolver esse problema do vazamento de rotas então é praticamente aplicar filtro de prefixo e de ASPF mas você tem que aplicar o filtro corretamente e o Manners faz um trabalho excelente com isso vocês podem dar uma olhada lá no site do Manners eles tem tutorial e explicam direitinho de como vocês fazerem esses prefixos esses filtros de prefixos de ASPF só que vamos lá se eu consigo fazer isso com filtro aonde que entra comunidades as comunidades elas não são necessárias mas elas vão ajudar então as vezes você tem ali algum probleminha de filtro confunde um pouquinho na atualização dos filtros as comunidades deixam a configuração muito mais simples mas como a gente disse não é essencial mas vamos entender como que elas ajudam então aqui a gente tem esse cenário pegando ali o sistema autônomo lá de baixo o 64504 ele é dono da rota 2000DB8 barra 32 e ele está anunciando para dois sistemas autônomos o 64502 e o 64503 o 503 como vocês viram ele está conectado num PTT num ponto de troca de tráfego no internet exchange e ele está o que? jogando essa rota também lá dentro do IX e o 502 também é participante do IXBR está recebendo essa rota como a gente disse dá para a gente trabalhar com filtros e prefixos então aqui posso colocar um filtro de prefixo de saída lá para o meu trânsito no caso aqui o 64501 falando assim olha eu deixo passar a rota 2000DB8 barra 32 colocando esse filtro perceba que o 502 está recebendo de dois lados por dentro do IX e direto do dono que é o 504 por dentro do IX você vê que tem mais de um salto então ela é uma rota pior do que a rota de baixo então por default ele vai acabar o que? repassando a rota de baixo só a melhor rota não a segunda melhor rota só a melhor rota que é aquela que está diretamente conectada mas vamos imaginar que o nosso link caia onde está marcado ali com o X aquele filtro de prefixo está só em cima de 2000DB8 barra 32 não está especificando o que é do cliente ou é do IX nesse caso caiu o link do cliente ou seja eu perco aquela rota mas o filtro vai deixar passar e ele vai deixar passar a rota do IX ou seja eu acabo me tornando trânsito por dentro do IX mas era o que eu queria afinal eu era trânsito dentro do IX não eu era simplesmente o que um PIR eu era o que conectado com todo mundo fazia parte ali de uma conexão de ATM ou seja conversando com todos os participantes eu recebia a rota de todos os participantes o que aconteceu é que virou o que um vazamento de rotas eu acabei me tornando trânsito por dentro do IX aonde eu não queria novamente como que eu poderia solucionar isso daí na questão do MAN podia botar um filtro de ASPF além do filtro de prefixo mas aqui eu só coloquei o filtro de prefixo por isso aconteceu o vazamento de rotas como que eu poderia trabalhar isso com communities de maneira a me ajudar na configuração eu podia demarcar nos roteadores uma community olha isso veio de cliente isso veio do IX só deixo repassar aquilo que tiver com carimbo de cliente com a community de cliente se tiver outra community eu não repasso então nesse caso aqui o 64502 ele coloca ali uma community por exemplo do 64502 2.100 ele fala assim olha todas as rotas que vier do cliente vai ganhar esse 64502 e vou aplicar nesse roteador e no roteador lá de saída eu vou falar assim olha eu deixo passar as rotas que tenham 64502 2.100 ou seja a community falando que é de um cliente qualquer coisa além disso eu não passo por quê? porque eu estou querendo repassar só as rotas do cliente estou sendo trânsito do cliente nesse caso se cai aquele meu enlace o que vai acontecer? eu vou enxergar a rota do meu cliente por dentro do X só que ele vai ter a demarcação? não vai ter então eu não vou repassar para o meu trânsito ou seja não vai ter vazamento de rotas essa é uma das formas de você utilizar community e ficar ali uma coisa mais simples de você entender então você pode colocar community nas rotas de cliente community na rota vindo do X community de trânsito então aquilo na hora que você for olhar a tabela de roteamento você já vai entender olha essa community aqui é de um cliente então é ela que vai sair exportada para o meu trânsito todas as outras rotas não vão ser exportadas só as do cliente opa então vamos ver agora um outro caso do RTBH que é relacionado ao black hole que muita gente tem curiosidade e muita gente quer utilizar até devido aí ao crescimento da questão de ataque de negação de serviço então muitas vezes a gente está sendo atacado por ali um determinado conjunto de botnets espalhadas pelo mundo como o pessoal também já falou aí em outras palestras e aí está atacando uma máquina só se eu conseguisse utilizar uma community em cima de uma rota que vai só para aquela máquina mandando o pessoal descartar aquele tráfego isso ia aliviar todo o meu provedor então é para isso que servem as communities de black hole então vamos olhar ali através de alguns exemplos primeiramente o que é RTBH é o Remote Trigger Black Hole ou seja ali como a gente ativar essa questão de comunidades de black hole de maneira remota ali e em cima de um roteador a gente disparar para vários outros roteadores para tomarem essa ação isso você pode aplicar dentro do seu provedor em internet exchange tem lá no XBR tem também em outros X internacionais eu não conheço todos ali para dizer se tem ou não tem coloquei dois aqui como exemplo mas depois vocês podem pesquisar nos internet exchange que vocês estão conectados ou em outro provedor tentando ali jogar para o lixo o tráfego que era de algum ataque então como que funciona pegando o primeiro caso que é dentro do seu provedor tudo começa você criando uma rota estática apontando ela para o NULL o NULL é o lixo então você pega ali um endereço um prefixo por exemplo barra 128 e aponta ali para o lixo então todo o tráfego que vier para essa rota vai para o lixo e aí você pega ali um endereço reservado um endereço que você não está utilizando na sua rede porque você vai descartar o tráfego não é um endereço que você vai publicar para outros publicar para fora é um endereço interno seu e é legal de você aplicar em todos os roteadores e perceba que tem um roteador aqui chamado RTBH por que eu chamei ele de RTBH é porque através dele que eu quero dar uma ação qual que vai ser a minha ação disparar informação para todos os outros roteadores para eles descartarem o tráfego e por que que eu selecionei ele porque eu vou pegar um roteador que não vai ter tráfego porque quando a gente está recebendo um ataque de negação de serviço todos os roteadores começam a ficar sobrecarregados aí às vezes você quer dar algum comando neles e você não consegue nem acessar a tela de comando por que? porque ele está trabalhando tanto com tráfego que ele não consegue fazer outra coisa então é legal a gente pegar um roteador simples para a gente poder disparar essa informação e através desse roteador ele vai utilizar o IBGP para divulgar essa informação para os outros roteadores para o que? para descartar aquele tráfego então vamos entender a gente criou a rota depois disso eu vou criar ali uma hot map então eu vou falar assim toda a rota que tiver com essa tag 66 eu vou aumentar o local preference ou seja eu vou preferir essa rota e vou olha mudar o next hope isso que é o interessante para qual? para aquele endereço que eu estou apontando para o lixo então eu estou falando o próximo salto dessa rota vai ser o lixo então a rota que tiver marcado com o número 66 vai direcionar o que? para o próximo salto que é o lixo essa que é a sacada e aí você pode tentar não divulgar essa rota para cima então pode colocar uma outra community por exemplo no export ou então você pode tentar também mandar com uma community de um vizinho também falando que ele tem ali o black hole aplicado e você possa aplicar essa ação então vamos lá aí você manda no IBGP ele redistribuir essa rota estática que vai ter essa demarcação ou seja todo mundo dentro do meu sistema autônomo vai ganhar via IBGP essa rota estática e aí para ativar pessoal vai ser simplesmente você criar a rota estática então estou recebendo um ataque na máquina que fica lá 2001DB8 fica a dica 2.2.1 essa máquina que está sendo atacada e aí eu quero o que? descartar todo o tráfego que vai para essa máquina porque o tráfego que está indo para lá é lixo está sobrecarregando toda a minha rede então eu crio essa rota estática e marco ali com a tag 66 na hora que eu faço isso lá naquele roteador que é o RTBH ele vai pegar essa rota vai ver que ela bate com aquela informação lembra vai mudar ali os next hopes e vai propagar essa informação para os outros roteadores da minha rede e percebam todo pacotinho que vier direcionado a esse 2001DB8 fica a dica 2.1 vai para o lixo então é um jeito da gente descartar em vários roteadores o tráfego para o que? para não sobrecarregar a minha rede então essa daí é uma coisa muito interessante da gente trabalhar dentro do nosso sistema autônomo vamos ver agora o caso de eu querer fazer uma community black hole que faz ação em outro provedor e nesse caso de fazer ação em outro provedor é legal da gente utilizar o que? alguns prefixos então a gente recomenda ali de um prefixo de barra 24 até barra 32 então é só aceitar prefixos pequenos que venham com isso porque que não faz sentido alguém mandar com a community de black hole com essa comunidade um bloco inteiro porque o ataque de negação de serviço geralmente quer tirar o provedor do ar quer tirar ele de serviço deixar ele fora do ar se ele manda o bloco dele inteiro ele já está fazendo com que o ataque seja um sucesso então não faz sentido ele mandar de blocos grandes ele vai mandar de blocos pequenos é quando um cliente dele está sofrendo um ataque dois clientes três clientes seja ali um grupinho de clientes então por isso a gente deve aceitar nessa questão de black hole prefixos pequenos com comunidades de black hole então a gente colocou ali do 32 que é o mais comum e no IPv6 128 eu coloquei aqui do barra 24 ao barra 48 que é o que normalmente se aloca para uma empresa para uma instituição às vezes pode ser que é uma instituição inteira que está sofrendo o ataque só que assim se você tira aquela instituição da sua rede o ataque ali já melhora está sério que aquela instituição vai ficar fora da internet é o males do problema do ataque são os males do ataque só que ao invés de você deixar todo mundo fora da internet você deixa só aquela instituição que é ela que está recebendo o ataque e o que é interessante uma vez que a gente aplica essa ação de black hole a gente não deve exportar porque a gente já está tomando essa ação não faz sentido a gente já tomar uma ação de bloquear esse tráfego de filtrar jogar ele lá para o lixo e ficar repassando para todo mundo fazer isso eternamente vai sobrecarregar já aplica a ação e já retira aquela comunidade e é interessante também checar se aquele sistema autônomo é dono daquela rota porque afinal se ele está mandando um black hole ele deve ser dono daquela rota se ele não for o dono simplesmente ele pode estar o que? colocando a comunidade em uma rota que não é dele e aí ele está prejudicando outro sistema autônomo que é o que a gente não quer então vamos entender ali através de um exemplo então aqui eu estou no 64501 eu tenho que criar a community lá do RTBH lembrando também que é comum o pessoal utilizar de black hole a comunidade 666 o número da besta o número que representa que vai para o lixo que é coisas ruins que é um ataque então vocês vão ver isso daí em vários sistemas autônomo a maioria das pessoas utiliza esse 666 e o que você vai fazer lembrando lá mudar ali o Next Hope colocando ali o Next Hope para uma rota estática que vai apontar para o lixo então isso aí você vai fazer lá no no provedor de trânsito aí ele vai também divulgar essa rota também no IBGP com essa comunidade lembrando disso e aí você cria a rota apontando para o lixo em todos os roteadores isso é feito no provedor de trânsito quando você está recebendo ataque você está aqui no 64502 o 64501 é quem tem que aplicar todas essas configurações para que você mande a community de ação dele e ele consiga filtrar esse tráfego que é um ataque vindo para você então você tem que pedir para o seu trânsito criar essas communities de black hole e aí no momento que ele cria essas communities de black hole você pode utilizar olhando aí que você é o 64502 e aí o 64502 começa a receber um ataque ele marca ali com a community que o 501 deixou num documento falando que pode ser utilizado lembrando que ele depois vai ter que dar um criar aquela rota porque é uma rota bem específica que é a rota para onde está sendo atacado e aí quando ele cria a rota aquilo já exporta no EBGP já manda para o sistema autônomo de trânsito e lá já começa a acontecer o filtro porque a gente já mostrou como são as configurações do ASN de trânsito então aí você pede para o seu trânsito já descartar o tráfego que está vindo ali para a sua máquina que é o 2000DB8 beba café 2.2.1 então essa aqui era a máquina que está sofrendo ataque você está mandando essa rota com essa comunidade de black hole e aí o seu trânsito filter para você tá bom mais ali alguns casos então aqui um caso aí de comum de um ponto de troca de tráfego de não exportar então é o jeito da gente não mandar rotas para um determinado sistema autônomo a gente pode utilizar lá com a questão do RTT ou a perda de pacotes que eu já tinha comentado anteriormente no caso aqui do X do Brasil e é interessante que lá no X do Brasil você vai conseguir ver essas informações no look in glass então quando você aplicar essa community mandar lá para o XBR depois você entrando no look in glass do XBR você vai ver essa community demarcada então vamos lá você está aqui no seu sistema autônomo 64503 e aí você quer não exportar para o 64501 então você vai olhar lá na documentação de X qual que é a community ele vai falar assim olha você tem que preencher com o meu com 65000 e aí depois dois pontos o número do sistema autônomo que você não quer que eu mande e aí vai lá e ele não vai exportar para aquele sistema autônomo então aí você manda essa rota o servidor de rotas vai aprender ele vai repassar sua rota para todos os outros menos para aquele que você falou para não exportar aquele lá especificado e ele mostra que ele tomou aquela ação no look in glass então você pode logar depois no look in glass e ver isso um outro caso o caso até que é o oposto eu quero somente exportar para esse sistema autônomo não quero exportar para outros então às vezes você quer simplesmente exportar aquela rota para alguns do que para todo mundo pensa lá no EX de São Paulo tem ali quase 2000 participantes então às vezes você não quer assim eu quero tirar 1900 participantes eu não quero mandar rota para 1900 é mais fácil você o que eu quero só exportar para 100 então às vezes pode ser interessante essa lógica um pouco contrária e nesse caso eu posso demarcar eu só quero exportar para o 64501 então você vai lá na listinha de communities do EXBR escolhe qual que é que você quer utilizar lembrando lá eles tem as standards eles tem as large eles tem as extended vê a qual você está utilizando marca lá e aí manda a rota lá para o servidor de rotas então só quero exportar para o 64501 e o que o servidor de rotas vai fazer só vai mandar para aquele que você mandou ele utilizar para todos os outros ele não manda a rota e novamente você pode depois conferir isso aí no Looking Glass eu estou aqui já terminando a minha parte teórica depois eu vou passar agora para o Thiago e ele vai poder aí depois apresentar a parte prática mostrando ali com os roteadores então a gente pode pensar mostrei algumas configurações aí seja de Cisco mas esses conceitos vocês podem aplicar em Juniper em Microtech em outros roteadores muitos deles ali já já utilizam até as large communities não é tão difícil não sei se tem algum comentário alguma coisa que queiram perguntar mas a gente tem ali uns dois minutinhos ali para o intervalo também podemos fazer as perguntas no final Olá Micro Muchas gracias Eduardo Así es Vamos a Muito obrigada Eduardo Vamos passar a um breve espaço de perguntas e respostas Hernan você poderia confirmar se temos perguntas para Eduardo nessa primeira parte do tutorial mesmo assim queremos encorajá-los para escreverem todas as suas consultas todas as suas dúvidas perguntas que possam ter sobre este assunto já que vocês têm Eduardo e Tiago aí para responder suas dúvidas esclarecer suas dúvidas lembrem também que para melhor entendimento dos idiomas podem acessar a tradução simultânea que está disponível na parte inferior da plataforma no Zoom ou para uns segundos mais a direita dependendo do seu dispositivo vamos ter uns segundos mais Hernan não não temos nenhuma pergunta no Q&A ainda bom aguardamos mais alguns segundos caso alguém crie coragem não tem perguntas erradas essa é sua oportunidade para escrever todas as perguntas que vocês possam ter bom quero agradecer Eduardo e Tiago por essa primeira parte do tutorial aqui recebemos uma pergunta no Q&A do Gustavo Figueroa boa tarde na comunidade você acrescenta o SN aplica para IPv4 e também para IPv6 da mesma forma para IPv4 e IPv6 no Community você acrescenta o SN no Community é aplicável tanto para IPv4 quanto para IPv6 português as comunidades podem ser aplicadas em rotas IPv4 e rotas IPv6 é independente isso é um atributo lá do BGP e você pode trabalhar nas duas então aqui eu mostrei nos exemplos com IPv6 até porque a gente quer estimular o pessoal a utilizar mais IPv6 mas pode utilizar no IPv4 também bem muitas graças Eduardo muito obrigada Eduardo Hernan você pode nos contar se tem mais alguma pergunta no painel não não tem mais perguntas então queria agradecer Eduardo por essa primeira parte vamos passar para uma pausa vamos fazer um break e voltamos para a segunda parte com o Thiago sejam todos bem-vindos aqui ao tutorial de communities meu nome é Thiago e junto com o Eduardo a gente está falando um pouquinho aqui sobre o que são communities e como que a gente pode utilizar elas dentro do nosso provedor e também como serviços que os outros oferecem para a gente então acho que normalmente quando a gente fala de community a gente tem muito essa visão de que é um serviço que a operadora oferece e eu posso utilizar mas na verdade community é um negócio muito mais genérico é muito mais simples nada mais é do que uma identificação que a gente coloca em determinada rota então como o Eduardo mesmo explicou o conceito em si de community ele é muito simples então o que que vai de fato fazer a diferença é o que que eu vou aplicar como regra em cima dessa community e aí a gente tem vários casos de uso tanto de uso interno como por exemplo como serviços que é o caso do Black Hole que é oferecido pelas operadoras esse é um caso que você pode usar a community como um serviço para os seus clientes poderem utilizar e agora a gente vai ver então um pouquinho na prática como que isso é feito dentro do provedor então como é que a operadora implementa essas communities dentro da rede dela como é que isso é feito dentro do DX como é que eu uso uma community dentro do DX do Brasil então a gente vai ver um pouquinho aqui alguns desses exemplos então deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela ok beleza então esse daqui é o caso 1 que até era uma dúvida que eu vi na parte de perguntas então a gente já vai comentar um pouquinho aqui e aí se continuar a dúvida você coloca de novo para mim que eu tento responder com mais detalhes mas o que que era esse caso 1 esse aqui é um caso de vazamento de rotas do PTT o que que isso significa significa que rotas que são exclusivas aqui do IXBR estão vazando para a internet por que que isso é um problema porque teoricamente aquilo que é dentro do IX não deveria vazar para a internet porque justamente o que está no IX é troca de tráfego então deveria ser peering que a gente faz entre os participantes não deveria ser algo que a gente acessa lá de longe então não pelo menos naturalmente você pode ter acordos específicos para acessar um IX mais longe mas por padrão isso não deveria acontecer e qual que é a grande dificuldade quando a gente vai tentar diferenciar o que que é IX e o que que é internet para o BGP não faz diferença então para fins de configuração do BGP é tudo a mesma configuração então se eu estou recebendo um anúncio via IXBR ou eu estou recebendo um anúncio via operadora para fins de BGP é a mesma coisa eu estou recebendo rotas de preço e inserindo essas rotas no roteador então para fins de roteamento BGP eu não tenho como saber o que que é um o que que é o outro então nesse caso aqui por que que acaba vazando essas informações do IX justamente porque é difícil de você diferenciar essas duas informações então o que que a gente pode fazer eu posso trabalhar com communities então o que que eu poderia fazer aqui nesse caso então sem pensar aqui nas configurações da solução né eu acho que o importante quando a gente fala de community é pensar o que que eu posso fazer com ela então por exemplo eu poderia colocar uma community para as rotas que eu aprendo via internet então fala assim tudo que eu aprendi via internet eu vou colocar community 1 tudo que eu aprender via ptt via xbr eu coloco community 2 então dentro da minha rede agora eu consigo diferenciar as duas coisas porque uma vai estar identificada com a community 1 o outro vai estar identificada com a community 2 então se eu quiser fazer alguma modificação no tratamento dessas fotos eu tenho essa informação adicional agora que eu não tinha antes então essa é a grande vantagem de você trabalhar com community ele facilita ele ajuda você a organizar melhor as configurações de rotas que você tem dentro da sua rede a forma como você vai fazer isso aí vai variar da forma como a sua rede está configurada varia do seu equipamento de rede nesse caso aqui a gente está usando um exemplo de Cisco mas as configurações são equivalentes em outros roteadores então praticamente todos os roteadores hoje trabalham com communities então mesmo que você use Janiper Microtik coisa do tipo mesmo os open sources os OpenBGP Bird Quagra também tem suporte a communities então não importa muito qual roteador você tenha a maioria deles tem suporte a communities então só vai mudar a sintaxe do comando que você precisa dar por isso que é importante é você saber o que você quer que seja feito então nesse caso aqui nesse exemplo aqui o caso 1 o que está sendo feito aqui na prática eu estou aplicando aqui no roteador de baixo uma regra que é essa aqui entrada desse AS aqui o AS04 então o que está chegando aqui via AS04 eu estou inserindo aqui uma community uma community 6502 2.100 então eu tudo que chegar aqui desse AS04 eu coloquei até um filtro aqui de prefix list para ter certeza que o AS04 não está divulgando outras coisas também mas não precisaria e tudo que está chegando aqui do 4 eu estou classificando com essa community então isso aqui é a primeira coisa que eu estou fazendo então ele verifica nessa prefix list e coloca essa community dentro e todo o resto que não é não faz parte dessa prefix list ele está descartando e aí depois o que que vai ser feito aqui em cima ele vai criar aqui né uma saída uma route map de saída que vai divulgar apenas as coisas que vem dessa community sempre né então o que que acontece aqui onde que eu aprendo essa community sem eu estou aprendendo essa community sem só nos lugares que eu de fato estou colocando ela aqui que no caso é aqui que seria a nossa internet então só as coisas que eu aprendi via internet vão ser propagadas aqui por cima coisas que eu aprendo via ixbr não não vão ser propagadas por quê porque eu não estou colocando nenhuma community aqui eu poderia fazer o contrário né eu poderia colocar community para as coisas que são do ix e depois divulgar né para a internet tudo que não tem essa community do ix né o efeito é o mesmo né então a forma como você vai fazer a sua solução né pode variar né aqui realmente entra a nossa criatividade de como que a gente resolve esse tipo de problema né não precisa ser desse jeito aqui né você sempre tem várias possibilidades aqui para você trabalhar com isso tá então essa que é a ideia e eu acho que isso é a parte importante você tem que entender bem o que que está acontecendo aqui né então o problema aqui é quando esse essa conexão aqui ela é interrompida pode acontecer né de informações serem vazadas aqui via Ixbr pode parecer que isso aqui é bom porque né o AS1 ele vai continuar sabendo chegar aqui no AS4 só que na verdade ele não deveria porque o acesso à internet para esse AS4 foi interrompido tá então teoricamente eu não teria mesmo como chegar mais se essa conexão aqui fosse interrompida né então apesar de parecer bom aqui na prática né não é isso que a gente gostaria que acontecesse dentro desse cenário né justamente por questão de não ser realmente internet o que ele está acessando agora né ele está acessando via XBR bom eu vou passar então agora para o nosso lab o nosso lab ele é bem parecido né então é essa aqui é a topologia dele então basicamente eu troquei aqui para o roteador e simplifiquei um pouco e a parte aqui que era o IX né tá sem nada porque na prática né para o participante que está dentro de um PTP é como se não tivesse nada mesmo né é como se ele estivesse diretamente conectado com o outro participante e aí que vem essa dificuldade de você diferenciar o que que é IX e o que que é internet porque para fins de BGP é a mesma coisa né então aqui a gente vai ter exatamente esse cenário aqui então vamos só olhar aqui um pouquinho as configurações de cada um eu tenho aqui né os roteadores de 1 a 4 então lembrando né aqui o roteador 4 é o que está fazendo o anúncio né então se a gente olhar no nosso roteador 4 é opa eu tenho BGP aqui a gente tem duas sessões né lembra um aqui para o 2 e um aqui para o 3 né então são duas sessões sendo estabelecidas e aí se a gente quiser ver né o que eu estou anunciando aqui para cada um que é o mesmo anúncio a gente vai ver aqui né o barra 32 né então estou divulgando 2001 DB8 barra 32 tanto aqui para o vizinho da esquerda né como para o vizinho da direita então eu vou trocar aqui o endereço IPV né para o outro lado ó é o mesmo endereço IPv6 aqui ó barra 32 então esse é o único anúncio que está sendo divulgado aqui no laboratório né então ó esse roteador 4 está divulgando esse barra 32 para cá e está sendo propagado para o roteador 1 então vamos ver como que o roteador 1 enxerga essa rota barra 32 então vamos entrar aqui no roteador 1 e aqui a gente tem a seção BGP né então vamos ver aqui o que que ele está recebendo olha só então para quem nunca viu né uma tabela BGP isso aqui é uma linha né de uma tabela BGP quando a gente fala de tabela BGP completa né que a gente tem lá né 800 mil rotas 900 mil rotas basicamente são 900 mil linhas desse tipo aqui né é rede né next hop atributos do BGP né e a ST né então como que a gente interpreta essa informação aqui ó eu estou recebendo barra 32 né para chegar nesse barra 32 eu tenho que acessar esse IP aqui né o FD002.2.1 que é o IP do roteador 2 e o ASPF é o caminho que eu faço até chegar nesse barra 32 né então para chegar nesse barra 32 eu passo pelo AS02 e chego no AS04 né então exatamente isso aqui ó eu vou ver no desenho eu estou recebendo esse barra 32 por esse caminho aqui ó então halter 4 halter 2 halter 1 então é esse caminho que eu aprendi via BGP então aqui é o funcionamento normal isso aqui está correto né não tem nenhum problema nesse cenário agora a gente vai introduzir o problema a gente vai interromper essa conexão aqui do halter 4 com o halter 2 e aí para fazer isso né pode fazer de várias formas eu vou só cortar aqui a conexão então vou dar um vou dar um shoot down aqui na neighbor e aí ele deve cortar a conexão aqui com o roteador 2 né então se a gente for olhar agora aqui as as sessões com o roteador 2 agora morreu a sessão que eu tinha ali com o roteador 1 né então eu interrompi a conexão então agora é como se essa conexão aqui né E2 E1 não existisse mais tá então isso que aconteceu vamos ver agora o que o roteador 1 aprendeu via BGP né então olha só o que aconteceu eu continuo recebendo esse barra 32 só que olha só o ASPF agora AS 64502 64503 64504 então qual que é o caminho que está sendo feito agora ele tá vindo aqui router 1 router 2 router 3 e router 4 então esse aqui é o típico vazamento de rotas né por quê porque aqui não deveria ser propagada essa rota né não deveria essa rota não deveria ser encaminhada daqui pra daqui pra frente porque aqui é um PTT né aqui não é internet tá então esse é o problema que a gente quer evitar nesse cenário tudo bem então vamos ver como é que a gente pode evitar essa situação então então como que a gente vai fazer né como tinha lá na imagem tem as regrinhas aqui da community né você tem que criar aqui a community 100 né e colocar ela nas coisas que eu estou aprendendo via router 4 né então aquele barra 32 eu vou inserir né a community 100 e depois na hora de propagar isso pro router 1 né eu só vou propagar as informações que tem a community 100 carimbada ali naquela rota então se não tiver a community 100 ele não vai encaminhar lá pra cima então é isso que essas regras aqui estão fazendo então vamos aplicar isso no router 2 tá porque é o router 2 que está vazando as rotas né então vamos lá vamos configurar aqui né vamos inserir aqui a a community daí vamos criar essa route map né de saída beleza agora eu crio aqui né a prefix list do barra 32 eu vou criar agora aqui né essa outra route map que é valida aqui o trânsito e aplicar isso em algum lugar tá porque eu só criei aqui as regras a lógica né de programação que seria eu preciso aplicar isso em algum lugar né e aí eu vou aplicar justamente nas sessões do BGP então vamos lá entrar aqui no BGP né entrar aqui no IPv6 e aí aplicar aqui né o as regras de vizinhança beleza né então tá vamos sair aqui da configuração então agora né a gente colocou aqui as regras né das communities vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações né então agora né tem aqui a saída né e o trânsito e aqui as routemaps que a gente criou tá beleza beleza vamos ver agora se isso soluciona né o nosso problema aqui do router 1 é eu vou só reiniciar aqui a sessão BGP dele pra ele atualizar aqui a tabela BGP né então vamos dar um clear no BGP dá uns segundinhos ele deve estabelecer aqui em instantes agora veja que ele subiu só que ele tá aprendendo zero rotas né então se você for mostrar aqui a tabela BGP e PV6 ó você vai ver que ele não aprendeu mais aquela rota que estava vindo por aqui né router 4 router 3 router 2 por quê porque essa rota que veio pelo IXB não tem aquela community 100 a única coisa que tá vindo com community 100 é esse caminho aqui que eu cortei né eu interrompi esse caminho então esse é o comportamento que deveria ser o esperado né por quê porque agora não tá vazando mais as rotas que vieram né via IXBR ah o router 1 então ele vai ficar sem acesso ao router 4 sim vai ficar sem acesso tá por quê porque ele não tem mais nenhum caminho via internet pra esse router 4 né então acho que essa é a grande questão né ele não consegue mais acessar porque não tem acesso via internet tem um acesso via X mas o acesso via X é outra coisa né é uma coisa separada não é parte da internet né então agora sim esse é o comportamento esperado tudo bem tá então agora a gente tem comportamento aqui né em que a gente não vaza mais rota só que a gente precisa ver se quando essa conexão voltar eu volto a prender a rota né porque senão não faz sentido né senão eu deixo de vazar a rota mas eu também paro de propagar a rota correta então vamos fazer esse teste né vamos reestabelecer aqui a conexão e aí vamos ver né se os anúncios voltam aqui na a ser propagados né então vamos ver aqui ó aqui já reestabeleceu e aqui né deixa eu só é iniciar de novo a sessão aqui pra atualizar as informações do BGP então daqui a pouco ele já deve estabelecer de novo aqui a sessão agora olha só né as faltas apreendidas são uma então vamos ver aqui ó voltei a aprender o barra 32 né então aqui a solução né foi aplicada com sucesso então eu não propago mais as coisas que vêm do ix né mas eu propago as coisas que vêm da internet né como é que eu fiz isso simplesmente eu criei uma community pra falar isso aqui é internet né o que não tem essa community não é pra propagar adiante né então community tem essa característica né o conceito é simples o que eu preciso é como que eu faço né essas configurações pra me ajudar em alguma situação que eu esteja enfrentando dentro da minha rede né não quer dizer que você precisa aplicar isso na rede de vocês mas pensa né nas dificuldades que vocês têm de operacionalizar alguma coisa porque qual que é a grande vantagem da community é você automatizar alguns processos dentro da rede de vocês né então aqui veja que eu não preciso né uma vez que eu crio as route methods eu não preciso ficar mexendo toda hora lá né porque é automático né eu recebo ali a rota coloco a community e depois só propago aquilo que tem na community né então eu não preciso ficar fazendo isso na mão né eu faço essa configuração uma única vez né por isso que as operadoras gostam tanto de community porque ela facilita a vida de operação né ah você quer fazer o black hole não precisa ligar e falar ó filtra pra mim aquele endereço IP não precisa joga aquele IP com a community de black hole que o roteador já faz isso automaticamente eu não preciso nem me preocupar com isso e e essa é a grande vantagem da community você né agiliza e automatiza o processo que você tem aqui né dentro da sua rede tá e a community ela pode ser né nesse caso aqui é uma community 100% interna nem é um serviço que você oferece né ninguém sabe que essa community existe dentro da sua rede você usa ela simplesmente pra facilitar a sua vida né então não é porque você trabalha com community que você tem que oferecer isso como um serviço né não é tipo um black hole né isso aqui é só uma facilidade né pra facilitar a sua configuração de rede né então também tem né esse tipo de community que você não divulga pras pessoas mas ajuda você a se organizar dentro do seu provedor tudo bem pessoal se ficou alguma dúvida podem colocar aqui né no chat lá na parte de questões de perguntas e respostas também a gente vai dar uma olhadinha não se preocupem ok então esse aqui era o primeiro caso ali né do vazamento de rotas do IX agora a gente vai ver o outro lado que é a parte de você como participante dentro do IXBR então assim eu quero utilizar as communities que existem lá no IXBR então primeira coisa né vamos aqui no site do IXBR e eu quero ver quais são as communities que eu posso utilizar né então o Eduardo listou ali né na palestra né nos slides algumas dessas communities mas onde que eu consigo essa informação então é um acesso aqui né IX.br eu venho aqui em documentação e geral aqui vão ter todos os documentos referentes aqui ao projeto do IXBR quais são os documentos que a gente está procurando aqui em route server e piring tem aqui novo política de tratamento de communities bgp no IXBR esse documento aqui ele vai informar para mim quais são as communities hoje que existem no IXBR e ele também descreve como que a gente faz para que ela serve então se você tem dúvidas o que é um black hole o que é o filtro de rtk então dá uma olhada nesse documento que ele está descrevendo aqui o que cada coisa está fazendo então aqui a gente tem a descrição das communities que estão sendo utilizadas e nesse outro documento aqui né esse tabela de communities BGP é onde eu verifico onde que tem cada community então como o Eduardo falou a maioria das localidades do IXBR tem algumas communities para você utilizar e aí tem algumas localidades que tem mais communities disponíveis então como é que eu sei onde tem o que é com essa tabelinha aqui então como é que eu uso essa tabela eu vejo aqui desse lado as communities então por exemplo aqui não anunciar para o AS específico onde que eu posso usar essa community eu posso usar aqui onde tem o check posso usar no IX de Aracaju posso usar no IX de Belém posso usar no Belo Horizonte Brasília então aqui estou listado todas as localidades está disponível agora veja que tem community que não está disponível dependendo de onde você se localiza então por exemplo Graceful Shutdown Graceful Shutdown não está disponível aqui em Aracaju mas Graceful Shutdown está disponível aqui em Campinas então você precisa dependendo de onde você estiver você dá uma verificada aqui na tabelinha e aí você sabe quais são as communities que são estão disponíveis aqui para vocês e tem várias eu estou em Aracaju por exemplo e aqui não tem a community que eu preciso em algum momento essas communities vão ser disponibilizadas em Aracaju sim a ideia é que todas as localidades tenham essas communities disponíveis a gente começou com alguns locais no caso aqui mais específico Campinas e Vitória para justamente testar ver se dá tudo certo e dando certo a gente vai aplicar nas demais localidades então se na sua localidade ainda não tem alguma community que você precisa provavelmente isso vai ser disponibilizado no futuro então também não precisa se preocupar nesse sentido ok para esse teste aqui eu vou usar o IX de Vitória porque o IX de Vitória é onde tem a maioria das communities novas para vocês utilizarem então só vou mostrar aqui um pouquinho como é que você utilizaria os serviços aqui do IX BR é bem simples eu vou listar aqui a configuração para vocês o que eu estou fazendo aqui nesse laboratório do eu estou anunciando dois anúncios barra 48 IPVCs então 28080 17F0 barra 48 e o 17F1 barra 48 qual que é a diferença de um para o outro basicamente que um vai com essa community e o outro vai sem nenhuma community o que que é essa community aqui essa community 10 é a community de não anunciar para quem tiver perdas maiores que 10% o que isso significa na prática que o IX ele faz algumas medições como os participantes né e aí ele mede lá a perda de pacotes e classifica isso de tempos em tempos então se a conexão com aquele participante tiver muito ruim ele vai classificar ali com a perda de tantos por cento na hora que você aplicar essa community nesse anúncio o que vai acontecer os participantes que tiverem perdas maiores que 10% não vão receber esse anúncio né então todos os demais vão receber esse barra 48 mas aqueles participantes que tiverem perdas maiores não recebem né pra que que isso é interessante depende muito né do que que você tá precisando mas por exemplo se você precisa né que as conexões que você tenha com ex sejam altamente confiáveis né então talvez seja interessante você aplicar esses filtros justamente pra você não anunciar pra conexões que estejam com problemas né então é uma possibilidade mas isso vai variar de caso a caso né com a sua situação então lembra que aqui o importante né é você pensar no seu cenário né o que que é importante pra você e aí aqui né a regra é bem simples né bem parecido com o que a gente tava fazendo ali no exemplo anterior né é colocar community aqui no anúncio né do barra 48 né aqui não coloca nada e aí divulga né isso aqui no XBR essas configurações aqui tá eu já deixei configurado lá no roteador porque até isso ser divulgado pro X né aí aquilo ser aplicado no looking glass pra gente poder visualizar demora um pouco né então eu já deixei aplicado aqui deixa eu só ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui no roteador vamos ver aqui tá então eu tô aqui né no X de vitória então aqui ó X de vitória tem dois route servers né por isso que eu tenho duas seções bgt né eles são iguais né mas aí a gente tem aqui né 1400 as rotas em cada um e aí só pra gente ver né os anúncios que eu tô divulgando aqui eu vou pegar aqui o advertiser de routes então aqui ó são os dois anúncios que eu acabei de falar né o 2801 80 17 F0 barra 48 e o 17 F1 barra 48 então são esses dois anúncios que eu estou divulgando lá no X de vitória e aqui vem né outra parte super importante eu sei que eu tô divulgando esses dois barra 48 mas o que tá acontecendo lá do outro lado será que o pessoal tá recebendo será que tá tudo certo será que não teve nenhuma modificação no meio do caminho como é que eu sei se isso tá certo ou não e aí vem o conceito de looking glass né o que que é o looking glass basicamente é um roteador né normalmente é um espelho né do roteador que você tem a tabela BGP que você libera para as pessoas de fora consultarem os anúncios que estão naquele roteador por por que que isso é interessante porque justamente eu consigo ver do outro lado como que os meus anúncios estão chegando então eu configurei ali os barras 48 para serem divulgados no ix mas será que foi certo será que o ix recebeu será que ele despertou será que ele fez alguma coisa então vamos ver aqui no looking glass do ixbr aqui né pra acessar é lg.ix.br e aqui eu posso procurar a localidade que eu estou usando no caso aqui é Vitória então vamos aqui no ix de Vitória e aí né vamos procurar aqui nos route servers como eu listei aqui o route server 2 vamos procurar ele aqui aí aqui ele está listando todos os participantes que estão conectados no ix de Vitória para esse teste eu usei aqui o SN do OpenCDM vamos verificar aqui os anúncios que estão sendo divulgados então olha só eu achei aqui os 2 barra 48 2801 2.80 2.17 F0 F0 barra 48 e 17 F1 barra 48 então lembra o que a gente fez né o 17 F0 tem a community e o 17 F1 não tem nada então vamos ver o que aparece aqui no F1 primeiro que não tem nada quando você clica aqui o que você vai perceber você vai perceber que tem um monte de communities olha só aqui communities tem tudo isso aqui por que porque lembra que o XBR tem as communities informativas essas communities informativas não é você que coloca é o próprio X que insere essas communities como informação adicional referente ao seu anúncio então essa também é uma coisa bem legal que dá para fazer com community olha só quanto de informação eu consigo receber só através de community eu consigo saber que é um ASN brasileiro a medição aqui de RTT está menor que 10 milissegundos eu estou com 0% de perda de pacotes está sendo anunciado aqui pelo AS 61580 0 ele está sendo anunciado aqui no IX de vitória ele é um anúncio válido no registro BR esse anúncio não está cadastrado no RPKI e esse anúncio também não está cadastrado no IRR então veja só eu não coloquei nenhuma informação diferente a isso quem fez isso foi o próprio IX BR como que ele fez isso através dos processos lá como a gente fez os outmaps ali naquele exemplo aqui é um pouco mais complicado porque você tem que consultar de outras bases provavelmente tem ali alguns scripts que consultam bases externas para poder validar essas informações mas é a mesma ideia você pega esse anúncio analisa e vai classificando com as communities essas communities aqui são padrão não essas communities aqui elas são as communities que estão no documento do IXBR então vai lá naquele site do IX.br documentos aí você vai ver que cada uma das communities estão listadas lá naquele documento então se você for acessar outro IX em outro lugar do mundo ou outro provedor provavelmente esses números vão ser diferentes então esse padrão aqui foi o padrão adotado pelo IXBR tá então aqui a gente tem uma série de descrições que trazem informações adicionais referentes ao meu anúncio ok agora vamos ver aqui o F0 que é o que eu coloquei a community de não divulgar para perdas maiores que 10% olha só que interessante tá aqui a community no export to packet loss maior que 10% 65,011 2,10 então ele recebeu e entendeu a community correta então agora o que vai acontecer o F1 vai para todos os participantes de vitória e esse F0 vai somente para aqueles que tiverem perdas menores que 10% porque os que tiverem perdas maiores eles não vão receber esse prefixo F0 então esse é um exemplo de community de ação então eu aplico essa community na minha rota e isso implica do outro lado aplicar alguma ação em cima disso nesse caso aqui ele está filtrando esses anúncios para alguns participantes e a mesma ideia no export ou only export black hole todos esses são exemplos de community de ação porque eu coloco essa community no meu anúncio e acontece alguma coisa lá dentro do Ix as community informativas são essas outras que eu recebo aqui e não sou eu que coloco essas community são o próprio XBR que insere nas validações que ele mesmo faz então é é bem simples a forma como a gente trabalha com as communities por quê? porque o trabalho já foi feito aqui esse novo export já está implementado do outro lado então o meu trabalho é simplesmente colocar a community no anúncio que eu quero porque a programação já está feita então quando o outro lado já tem o serviço de communities é bem mais simples porque já está pronto então quando eu tenho um contrato com a operadora ela me passa a lista de communities que ela oferece são serviços que já estão prontos para eu utilizar então é bem mais simples nesse sentido mas nada impede também de eu aplicar essas regras dentro do meu provedor então se tem algumas coisas que podem me ajudar eu posso fazer também dentro da minha rede como é o caso de evitar o vazamento de rotas é um caso de community interna que não necessariamente é um serviço mas facilita a minha vida então o uso de communities ele é extremamente amplo eu posso usar como serviço eu posso usar como aplicação interna eu posso usar para simplesmente me organizar melhor saber de onde que está vindo o que então tem assim N possibilidades do que eu posso fazer com communities então acho que a grande talvez não seja nem como usar mas assim pensar o que que seria legal de fazer com as communities dentro da minha rede que dificuldades que a community pode resolver por isso que a gente apresentou aí alguns cenários alguns casos para vocês entenderem o que que dá para ser feito através das communities tudo bem pessoal então basicamente era isso aqui que a gente tinha para mostrar para vocês a gente mostrou um caso dentro do próprio provedor como que você aplica uma community que é 100% interna e aqui mostrando como que você usaria uma community de ação de alguém que já disponibiliza esse serviço para você e aí é você olhar na rede de vocês e ver o que que faz sentido você ter ou não dentro do seu provedor tudo bem então pessoal agora a gente pode se tiverem dúvidas perguntas coloquem aqui no chat que a gente tem um tempinho aqui também para conversar e responder aqui as dúvidas câmara muito obrigada muito obrigada Thiago é isso mesmo agora vamos passar para o espaço de perguntas Hernan diga-nos por favor se tem alguma pergunta para Thiago ou para Hernan tem uma pergunta de Oscar Javier Cárdenas Granal que é para o caso número um do route e que aplicar essas medidas é suficiente para ter entre os AS ou apenas aplicar o route map e a configuração sugerida já ocorre uma convergência instantânea das rotas deu para entender eu acho que a ideia é da minha apresentação mas foi o que você acabou mostrando que é aquele caso ali de vazamento de rotas e respondendo a perguntas é instantâneo no sentido assim caiu a sessão BGP já tem um tempo para identificar e manda lá os Keep Alives depende muito do roteador tem RFC que diz de quanto em quanto tempo o roteador tem que mandar os Keep Alives se não me engano acho que é um minuto e meio que ele tem para identificar se a sessão BGP está de pé ou não está de pé mas também é configurável isso e no momento que a sessão cai a community deixa de ser aplicada nesse caso e aí não vai ter o vazamento de rotas porque a gente está marcando a community só no nosso cliente então o cliente deixou ali de ter a sessão BGP com a gente a rota não vai aparecer no nosso tabela de rotas não vai ganhar community então não vai ser exportada para o nosso trânsito e aí acaba sendo meio que instantâneo mesmo a questão do BGP mesmo quando ali caiu a rota deixa de aparecer bem muito obrigada Tiago por sua resposta muito obrigada também ao participante por ter feito a pergunta será que tem mais alguma pergunta por enquanto não tem mais perguntas vamos aguardar alguns segundos para ver se alguém tem coragem de escrever alguma pergunta no painel de perguntas e respostas essa sessão vai ser localizada a parte de perguntas e respostas vocês localizam na parte de baixo na barra do zoom e aqui vocês vão poder fazer perguntas sobre esse tutorial tão fantástico que fizeram Tiago e Eduardo Tchau